Que obras do diabo são estas? Te fazer pecar, te fazer cair, te fazer andar no engano, te fazer andar no escuro, te fazer infeliz, te fazer um derrotado, te fazer andar longe de Deus, te fazer um pobre, miserável, um cego, um nu. Estas são as obras do diabo, são estas obras que Jesus veio para desfazê-las, para acabar com elas, para anular o pecado irmãos, para te levantar, para te fazer andar na verdade, para te fazer andar na luz, para te fazer feliz, para te fazer um vitorioso, para te fazer andar com Deus, para te fazer rico, para com o Senhor e com vestes celestiais, foi para isso que Ele se manifestou. A obra do Calvário tem como resultado a tua vitória, as cordas foram arrebentadas, creia irmãos.